E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Vem, tava mandando na hora, mas veio com choro, de novo rimar no sorteio Ninguém canteu a prima Oh, 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 oh Tem que ressurgir e concorrer atrás do seu prejuízo Então eu vou falar pra você, sem maldade, que você tá perdendo Enquanto você tá vendo o seu prejuízo indo embora, atrás dele eu tô correndo Eu posso perder o prejuízo, demorando a moral, pode ser o prejuízo, o que importa o juízo final E é por isso, é com esse que eu me importo Eu posso tá, mas igual eu não posso andar aqui, eu já te desloco Mas esse papo de o que importa é o juízo final, é o papo de quem é feio O que importa é o juízo final, mas o vinho justifica o seu beijo Então eu vou falar pra você, sem maldade, sem maldade O triângulo na cabeça, a cara não muda, vou te matar pro triângulo das bermudas Você é o meu verso, é mais profundo, sou pirata do Caribe, te espero no fim do mundo Você é pirata, não tô pro triângulo das bermudas, você vai pro triângulo das saias justas Falando de algo pra arrancar vinho, renovar o contato que eu tô fazendo bonito Tá bom, sem talento, renovar o contrato e ver se tem talento Mas agora eu tô fazendo um pensamento, só tô falando pra repensar o investimento Arrespeitar o investimento, cê tá falando isso que é coisa de momento Cê se dá um tiago, querendo me atacar, isso tudo é inveja para tá no meu lugar No seu lugar, no seu playboy, nem cê tem o nome dele, é que a realidade dói Fiz uma referência, você não vai me atacar, cê não tem preferência, então se coira no seu lugar Mas você se torne, isso saiu da sua língua, se não falou o nome, tem coragem, é mais fusão ainda Você, você não é oponente Eu cabeirinha, né meu mano, eu sou do diabo igual o escala velho Se você é um caberista, eu me chamo até Black, respeita o seu irmão mais velho Mano, bendito o Tiago, cê pegou pra mim Eu tô conhecido como a sombra do Tiago, onde vai servir a sombra do Torri Porra, gente vem, tá ligado meu mano, eu faço um brinco Outra mão no ombro, eu já ouvi alguém fazer isso Mas eu sigo aqui, cê tô mal provando, né meu mano Eu vou chegando que eu sou MC, respeito, eu sou o mirim antes de você Me agradece por cê tá aqui com o sol Muito bem, você tá ligado que agora é muito bem Mano, ah, ah, você tá ligado que eu te entro pelo último trem Você acha que você sabe fazer crepe? Não Só ele sabe fazer crepe? Não Nossa, olha quem diria uma criança mandando outra criança pra creche Igualzinho a Nike, eu trouxe o conteúdo E só daqui a final, bota a cara e arrisque tudo Mas não, o seu cara, lembrado pro bordão Você falou que a MC é a altura do bigão Você fala demais, você tá metendo um louco Pra ficar da minha altura, eu tive que abaixar um pouco Que sobe um degrau, eu desço E você falou que eu vou ter o que eu mereço Como disse o assassino na batalha de MC Jamais faça promessas que cê não pode cumprir Eu não sou vela saco com a fita métrica Na verdade, eu sou um métrico Eu sou um pedreiro que tampa Enquanto você é arquiteto que leva todos os créditos Eu investi todo o projeto, mas agora falo no que eu acho Hoje eu sou a bola de demolição Não construo, bota a casa abaixo Com certeza? Bom, uniamente a gente renova Só que, depois de destruir a nossa casa Manda, me pergunta quem que é que vem construir uma nova Por isso cê vai ter que me engolir E eu te falo que a tua mente já tá morta Chame de som Oscar Niemeyer Construindo reto em cima de construções portas Oscar Niemeyer que construiu a casa do safado Que fez o progresso que fez na Brasília Pra todos os deputados Aqueles caras que tá lá no plalhado Os caras que não sabem Quando assim o Oscar Niemeyer O meu arquiteto anda co-op Pode ser J, J, J O, 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 O Quando MC chegou na casa Meu mano licença pra chegar Tu falou que PRJ você é de volta Você vai mandar Falou que eu tenho três títulos seguindo Mano, eu falo assim Realmente, três títulos Tu não tem nenhum, então nem fala comigo Mas se dá pra todo mundo Você sabe que eu sou o suficiente O melhor é ser que você No carro, o cara que tá na minha frente Quer bater de frente Eu vi o brilho na sua corrente Só não vi uma ideia brilhante saindo da mente É o Pedro Tri que acabou contigo Você fez até o chão Vem, vem, vem Vem, vou com a rima Muito foco Olha isso Eu sou copiloso Realmente você veio Com o carro do seu pai Porque ganhou os dezoito Tá patuado Um dia eu vou tirar minha habilitação E com certeza eu vou te dar carona Mas não vou jogar na cara a situação Ele falou que me deu carona Eu tô vendo medo do servante Dirigindo minha métrica Sem fazer réplica E hoje eu que tô no volante Seu cuzão Essa é a minha trilha Vou matar o Davi Já matei a Olivia Acho que ia dar uma família Eu não entendo esses mano escroto Esses mano não tem esquema tático Não tem conteúdo nem informação Gastou pulmão que esse flow rápido Fica tranquilo cuzão Volta lá pra internet Seus fãs adolescentes Que curte Foda-se mec Quero saber de mais nada Porque ela já segue Se acha que é bom Faz favor pra nós Quando tira sua vida Se escutam com um rap Quando da minha vida Escutem com um rap Deu mano Agora a cara se liga Sabe quando foi Escutem com um rap Quando o mano Transformou minha vida Ei Ah Mano Sabe que agora eu tô puto Cala sua boca Os adolescentes Em breve vai ser o puto É Mas se você continuar assim Destruindo eles A achar que o bagulho é ter gindra No final das contas Você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido E tá pagando o pau pra gringa O Brasil vai tá fudido Tranquilo Porque nós chega e destroça Essa mansão até pode ser sua Só que a cultura Ela é toda nossa Segura o B.A. Segura o B.A. Segura o B.A. Segura o B.A. Eu nem quero grito Passa o meu R.A.P Seu plano resumido Sabe o que eu vou te dizer Meu estilo é esse Não imito Trato entender Se falar da mansão da aldeia Cadê você na época do QG O que é isso? Não é R.A.P Você sabe Mas não dá de brincadeira Pra mim ser aclamado E gostarem das minhas rimas Eu tenho que começar a minha carreira Toda vez Você tá ligado Meu mano Que eu faço bem Faço meu papel Como ganhou o primeiro round Agora eu entendo o Nel O que é que é meu papel E se mata essa batida Mas meu papo não Nem é pra você Esse papo aqui É pra torcida Você tá ligado Meu mano Pode ter certeza Que eu faço queima Na hora Meu mar se senteia Aí depois vocês não entendem Por que alguns mano Não votam pra aldeia Aí é desse jeito Levanta a mão Levanta a mão É desse jeito Caralho Mano Nem preciso desse grito Chego mostrando Que você é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro você falou Que é mito Mito no Brasil Nunca foi da hora E a mansão Não falei sobre a gomba Falei sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império Tem de Roma Deixa no meu papo Fica de boa Eu não sei se eles Já não pude Vim fazer a vida E te virar O bagulho Não é só o YouTube Só que pegou a visão Meu parceiro Agora eu vim Pra arrancar o seu globo Porque você falou Sobre sua carreira Depois que eu matar Você começa de novo Vamos beber e escute Assim eles não entendem Dizendo que reclama comigo Liga não fala Que eu te escuto Que se fala Nós já atende Chora legal Esse é seu empenho Juta com o Nel E vai lá E se pergunta Como perder Com o magão De dois a set Não me dá de novo Não me dá de novo Só quero mais Até pelo peito Deixa para Que eu não recebo Venho pra bater Toda semana Cala a boca Você é um fodido Se o Kink Tá aqui toda semana Certeza Que ele tem Escondido Para o Kink Você tá ligado Mano Verso incendeia Eu ganhei fama Eu ganhei grana Fui o único Que não abandonou a aldeia Eu falo Bebo Toda semana E tô na plateia E botinha todo mundo Eu sou bem Cês são mim Rima no mano Filho de rim Na sua cabeça Trim Trim Então vai pra plateia Eu fiz a rima Vai gritar pra mim Aê Mata esse cara no track Uma tarefa tão simples assim Fim Sim, salabim Sabem que eu tô decretando teu fim Agora contra mim Sabem que você vai ficar assim Quando pego microfone De verdade Não se esqueça Que ele vira uma espada E eu corto tua cabeça E fica Agora eu tô brincando contigo E quando eu faço O verso de verdade Meu parceiro Você fica perdido Cê pode tentar Vem cá Tô vendo inteligente Traz a chave Eu aluguei No apartamento Na sua mente Assim Toda vez no mano Que agora é pior Tô cantando tipo Belk Pega o microfone Cê tá foda Quero ver fazer o melhor Eu vou chegar te batendo no passo a passo Cê falou Que matar o prato era tarefa fácil Foi o erro de quem te contratou Porque agora cê tomou um burro Aqui no prefácio Deram uma tarefa fácil Só que pra um mercenário que é burro Cê não quer morrer Sem maldade Você já vai perder Sem maldade Tá ligado Que eu vou fazendo de R.A.P Cê alugou um AP Dentro da minha mente Tá ligado Que eu envolvido E a cobrança do aluguel É as três da aldeia Que cê perde seguido E a cobrança do aluguel É a cobrança do aluguel É a cobrança do aluguel E o aluguel Eu também tenho um bolão Pra te falar Então você pode vir Fala no truta O que cê quiser Que eu dou um pião na sua mente Enquanto eu pavento Cê volta de ré